Agora, outra personagem também que eu acho incrível é aquela que é revoltada, que não se submetia. Que é maravilhosa. Que é maravilhosa e depois a vida vem. Mas é isso que eu estava falando, ela paga um preço. Todo personagem ali paga um preço, assim. Ela que era uma mulher incrível, né, que não se submetia de jeito nenhum. Ela não abaixava a cabeça pra ninguém. E aí eu acho que... Não apanhava, né? Não apanhava. Ela que batia tendo marido, né? Ela que batia. Mas ela sai pra vida e aí... Pois é, mas... E aí eu acho que o preconceito explode quando a mulher do prefeito, né? Que até então se dizia, muito integrada, né? A comunidade negra e muito boazinha e super preocupada com os movimentos negros e com os negros e tal, né? Tira. A mulher vai presa, ela fica cega, ela passa anos na prisão. E acaba trabalhando, né? Na casa do prefeito. Porque... É. Não, aquilo é de deixar a gente, assim, né? Esse momento é o momento mais de racismo que tem na peça. Porque a única coisa que para essa mulher é a porrada do cara, desse policial. Esse carma branco que cai sobre ela, assim. Agora a risada dela na peça é maravilhosa, né? A risada dela ali, né? A libertadora. Que quem aciona, quem deflaga é a reação da Cíli. É. Né? É. Quando ela vê que a Cíli toma uma atitude... É o que deflagra, né? É muito bom também, essa grada dela ali, né? Ela não estava... Ela estava completamente... É. Ela estava ali melancólica, né? Ela já nem reagia mais. É muito debilitada. Debitada ali e de repente surge, né? Ela viu que ela fez uma seguidora. Ela viu que fez uma seguidora. Na outra... O outro, essa relação do outro que você estava abordando, né? Essa sororidade que tem o tempo inteiro na peça. É. Das mulheres se ajudando. É. É uma simidia. É algo também que vocês estão produzindo. Nem vocês têm a... O diretor não tem a dimensão, né? A gente vai falar aqui, né? Não, a gente... A gente... Eu, por exemplo, não mostro todos os dias. Eu assisto. Faço questão de a Cíli da Cuxia todos os dias. Porque tudo que é dito ali é o que eu quero dizer. Não tem como. A Letícia até brinca. Letícia, hoje eu achei que não ia chorar. Você foi pra ver. Na hora que você voltou, eu chorei. Não tem jeito. Não tem jeito. Porque é impressionante. Ele aqui se emocionou a dessa. Dizendo que você perdeu o estilo de vida. Ele se emocionou. Quando ele foi falar do impacto. Quando ele começa. Ele vem com uma emoção. Eu fiquei tomada pela emoção dele. Mas eu entendo. É curioso. Eu não assistia a peça. Mas eu tenho o filme várias vezes na vida. E é curioso você estar falando da sororidade. Porque eu não li isso em lugar nenhum, tá? Mas pensei nisso. Eu tenho a impressão que essa rivalidade tão agressiva. Tão a flor da pele entre as mulheres é algo produzido historicamente pela cultura. É uma cultura machista, sobretudo. Sim, claro. Porque se nós nos unirmos... É uma força que a gente não avalia a força, né? Se nós nos unirmos, a gente coloca muitas estruturas em risco. Não é mesmo? A gente derruba algumas estruturas. Então, quando eu vejo esse tipo de material apresentando as mulheres, influenciando umas às outras, e elas se identificando umas com as outras, se movimentando na vida, tipo, ah, estamos voltando ao nosso estágio, que é isso mesmo. Não é natural, porque não tem nada natural na vida. Mas, enfim, que é isso mesmo. Podemos fazer muito mais, né? Eu acho que fica isso também, né? Eu acho que quando a gente se une, é justamente a subversão de uma ordem que foi sendo construída e foi nos achatando historicamente mesmo.